Pessoal, olha só, agora estamos na empresa Burgos Camisaria, olha só, minha esposa está lá gravando com o seu burgo, passando lá seus pedidos aí, que a gente manda aí para vocês para todo o Brasil. Aí olha só, ele já está atendendo os clientes ali, o Natália está gravando ali ele, daqui a pouco vocês vão ver o que ele tem a falar aí da mercadoria dele, dos produtos dele, tá certo? E lembrando aí que esse é um dos fornecedores aí que vocês podem comprar com confiança, com transparência, como ele mesmo diz, né? Sua mercadoria chega aí no conforto da sua casa, beleza? Fala galera, eu estou aqui no Moda Center Santa Cruz, Pernambuco, Brasil, e uma vez mais, eu quero compartilhar com vocês aqui uma novidade nova, exatamente isso. A gente está aqui nesse mundão chamado feira, aqui tem vários fabricantes, de modo também que a gente é um dos maiores fabricantes de bermuda jeans, por bondade de Deus, e graças a vocês também, short moletom, mauricinho e camisa gola careca. Essa mesma camisa aqui, que eu estou vestido, é a camisa dos quais a gente fabrica. Estou vestido aqui com uma XP e a gente fabrica sete tamanhos de camisas, ou seja, exclusivamente para vocês revendedores de todo o Brasil. Entretanto, agradeço a vocês, quem esteve conosco aí desde o tempo dos primórdios, desde o tempo dos dinossauros, da lagartixa preta, acompanhou aí nosso crescimento, nossa evolução, evolução, e eu peço a vocês aí uma oportunidade de conhecer hoje, no mês de abril, gravando esse vídeo aqui, quentinho do forno, de 2022. Hoje nós apresentamos e vamos apresentar uma nova Burgos Camisaria, de uma forma sucinta, objetiva e clara. Preço de indústria, preço de fábrica, preço de fabricação, pessoal. Ou seja, isso tudo para vocês, revendedores de todo o Brasil. Quer começar seu negócio? Eu vou te provar que a nossa mercadoria tem preço. Está vendo essa camisa aqui? Pessoal, antes da pandemia eu dou ênfase, vendíamos a R$ 7,00. Hoje a gente vende ela a partir de R$ 9,99. R$ 10,99 e R$ 11,99. Temos, neste exato momento, cinco atendentes no escritório da Burgos para ali atender. Graças a Deus, acabou aquela agonia dos quais meus clientes falavam comigo, demoravam a atender. Ô gente, a gente cresceu de baixo para cima. Então me deu a oportunidade de conhecer a nova era, a nova oportunidade, a nova empresa. E eu quero muito trabalhar com você. Olha só, agora o seu Burgos aí está gravando aí um vídeo aí para vocês. Daqui a pouco vocês vão ver aí o que ele tem a falar aí da mercadoria dele, né? Lembrando aí que é tudo fabricação própria. Olha só, vocês vão comprar com um prezinho bem acessível aqui, meninas. Façam seus pedidos aí, a gente está com jeans aqui agora também. Qualquer dúvida aí, entra em contato com a gente, através aí desse contato. Aí quando chega meu amigo Hélito, aí eu me alegro. Aí, olha só, estamos aqui na tela aqui. Você é Globo, a gente se vê por aqui. E assista agora o capítulo inédito. Corro com os camisários aí. Meu irmão, dê um abraço, rapaz. Como é que você está? Vamos embora, tranquilo, graças a Deus. Estou feliz em saber que você está bem, meu irmão. Estou bem, graças a Deus. Ajeitado direitinho. Aqui é o telefone para contato da Burgos Camisaria. E, pessoal, para você que quiser urgência aí no atendimento, aí você pode ligar para eles, que aí eles já vão responder mais rápido a sua demanda, né? Porque, pessoal, tem quatro pessoas que atendem pelo WhatsApp. Aí você sabe, né? Se precisar de uma urgência, dá uma ligada. Agora, dê uma ligada no número físico, não no WhatsApp, tá certo, pessoal? Porque, às vezes, eles deixam o celular também no silencio. Você tem o horário, né, pessoal, da empresa trabalhar. Esse daqui, pessoal, olha só. É o telefone para contato da Burgos Camisaria. DDD 81-997-28-4702. Esse daqui, pessoal, é o telefone do WhatsApp. Também tem o Instagram lá para você estar seguindo ali nas redes sociais. Lembrando que, para você que quer mais urgência no atendimento, é só ligar, que aí eles vão responder vocês, vão atender, né? O seu pedido, sua demanda. E vamos dar uma olhada aí agora em outras opções que ele vai estar mostrando aqui para a gente. Quero muito trabalhar com vocês, clientes e parceiros da Burgos Camisaria. Quero mostrar aqui para vocês uma bermuda jeans diferenciada. Aqui, ó, bolso faca. Aqui, ó, bolso faca. Tá ok, pessoal? Bordadozinho pequenininho, elegante. Estilo alfaiataria. Ô, pessoal, é muitas novidades. Aqui, ó, eu fabrico aqui, ó, grandes empresas que não trabalham com marcas gringas. Pode trabalhar com a minha marca própria aí, ó. A gente fabrica aqui, ó, com a nossa própria marca aqui, ó. Bermuda diferenciada, seu short 12UZ. Alô, 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 clientes aí do Rio de Janeiro, São Paulo. Nos dá a honra de conhecer o nosso trabalho. Chama a gente aí no contato da gente. As meninas vão passar todo o contato, todo o catálogo para você. José Burgos, eu trabalho em cima de quantidade e eu quero proposta. Peça às meninas para ligar para mim que eu paro o que eu estou fazendo e lhe atendo. Tá ok? Short moletom. Aqui, ó, olha que belezura, bordadinho bem feitinho, com ilhóis. Tá ok, pessoal? Burgos, eu quero que você agregue valor. Coloca um cadacinho do grosso, feito você coloca no tactel. Eu coloco, pessoal. Isso aqui que você pediu, a gente faz. Preços de fábrica. Aqui, ó, short mauricinho revisado. Short mauricinho revisado. Aqui, ó, ao longo dos anos, pessoal, a gente agregou valor aqui, ó, colocamos aqui, ó, short mauricinho prêmio. Hoje eu posso lhe dizer. Por quê? Porque, ó, todo revisado, ó. Ó, coloque aqui, pessoal, a sua marca. Acabou-se. Mas, José Burgos, como é que eu vou colocar a minha marca? Aqui, ó, você pega um short floral. Ó, que short lindo e extraordinário, ó. Lindo demais, ó. Lindo, lindo. Estampa computadorizada. Coloca aqui a tua marca, uma etiquetazinha. Coloca aí na tua loja, você vai vender a 45, 35 reais. Esse não tem cara de feira. Não tem cara de feira. Tá ok? Eu desafio, no Brasil, você encontrar um short desse com essa qualidade por apenas 9 reais e 49 centavos. Burgos, eu compro em grande quantidade. Pelo amor de Deus. Me dê a hora de trabalhar com você. Faça a sua proposta. Vamos trabalhar. Tá ok, pessoal? Aqui, ó. Veja a evolução. Os clientes lá, lá de trás. Essa camisa, ela não era assim. Ela não era assim, pessoal. A forma era reduzida. Tá ok? Sem Photoshop, na transparência. Evoluir é preciso. Aqui, ó. Reforço ombro a ombro, já tinha. Agora, tagueamento, não tinha. Tá ok, pessoal? Ó, todo no tagueamento. Etiquetazinha de lado. E o mais extraordinário é a forma, pessoal. É a forma. Olha, eu tô com uma XP. E o biscoito dos biscoitos que eu quero quebrar aqui. Chega cá, minha filha. É aqui, ó. Ó, pessoal. Aqui, ó. Ó. Por isso que eu vos afirmo, graças a Deus e a vocês. Hoje, nós somos um dos maiores fabricantes de camisa Gola Careca, ó. Com elastano. Não tem camisa com elastano aqui dentro, por esse valor. Se você achar, com camisa com elastano, por apenas R$ 10,99, R$ 9,99, eu devolvo o seu dinheiro hoje, nessa qualidade aqui, ó. Me dê a oportunidade, vamos trabalhar, chama aí que a gente faz seus pedidos e a gente entrega pra todo o Brasil. Tá ok? Burgos Camisaria, confie no que você veste. Tá ok? Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto